E aí Vai ir lá no evento amanhã com esse bané? Vamos começar gravar hoje Não Amanhã Tá bom E eu comprei esse jogo aqui, mané Vocês devem estar reparando alguma coisa diferente em mim, né? Eu sei, eu sei que eu tô bonitinho pra caramba com esse cabelinho de ladinho, né? Eu fui comprar o jogo e eu comprei esse aqui, ó Tipo, ele comprou... Não, ele comprou um jogo Eu cheguei pro cara e falei, eu quero um jogo de MMA Aí ele me arrumou esse aqui, ó Tipo MMA Supremacy MMA Né? Tem um mexicano na frente, né? Vamos ver E aí o outro cara... Cadê o outro cara que tá ali? Olha só, a princípio parece que é um puta jogo, né, cara? Jogo de puta, na verdade, é não A jogabilidade é uma merda E a gente vai começar agora essa zoeira, valeu? Então marca aí Uh! Foi! Foi! Vamo lá Mariano Maliazete Vai! A diferença de tamanho, mano Vem, irmão Isso, já me foi Não, não Vai, irmão Não, não Calma, calma Agora derrumei Agora derrumei Agora derrumei Agora derrumei Vai! Qual que bate aqui, cara? O X O Triângulo Calma aí, irmão Avança O quadrado triângulo, aliás Eu peço pra falar, ele bate mais, eu tenho Vai! Sai! Vai! Bola mulher Vai, vai! Agora vai! Vai! Só pra cortar, você tá perdendo um feio Agora foi, ó Mucho Aee Chuta Chuta Xis o tamanho, falou que o tamanho era safada Romano Caramba, esse jogo inteiro com a jogabilidade dele Não, eu falei Caraca Meu moleque já escurrou a cara dele Acho que ele não tem mais cara Não tem antes de ser devido na cara dele Caraca! Não Armando isso é de todos os jogos Não pode perder Eu faço o seu carro pra ele, é melhor Aí! Caraca! Vai! Eu não consigo aqui, ó Tô apertando, ó Vai! Vai! Bate! Bateu E morreu Eu já perdi Que pena Aperta, atenta, be... Vamos de rematch Vai ter que ter mais 20 minutos pra levar a troca desse jogo Caraca, eu vou... Ó, o Gaios! Ó, ó o Jelly! Ó o Jelly! É, eu vou... Essa porra! Caraca! Aí! Agora, coi! Vai! Solta o controle O que defende aqui? É o que defende, não tá é? Volta! Certo! Ó! Ah, ó! 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 Ó, você apanhando... Solta! Solta a guiadinha! Vai! Bate Mariana! Não, Mariana é ele! Bate Mariana! Não, toma aí! Caraca! Caraca! É o seguinte, tem que cuidar! Ah! Vai! Vai! Porno! Vai! Aperta o botão! 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 Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Já avisei que vai dar merda isso. Vamo lá. Que isso? Um coi. Ah, mano. Ah, são dois meses? Um coi. Um coi. Um coi. Boa. Estou gostando de comer essa. Eu vou ficar banalito. Aí, ó. Aí, ó. Não, não. 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 Não. Ai, ó. Vem com o pai aqui, ó. Toma aqui de jab. Toma aqui. Toma aqui. E sai. Ai. 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 Vem cá, vem. Tá teinando? Vem, vem. Vem pra cá, vem. Não foi isso não. Não foi isso não. Não foi isso não. Ó. Ó. Ó como eu chego, ó. Sai. Vai. Tá doido de tango ali, ó. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Chame, não, não. Vai. Vai. O que é, cara? É 18 hits. Meu Deus do céu, porém. Boa. Vai me arrem. Não. Vai. Vai. Vai, vai. Vai. Sai. Cara, eu tô tomando de todos os lados. Ele é tomador. Vai, vai, ombrada, ombrada, soquinho, ombrada, soquinho, jogue-se pra fora do tapão, e lá você ganha, vai, quebrar as pernas do maluco. Se fudeu, se fudeu, o problema é seu, se fudeu, se fudeu, o problema é... Me desculpem pessoas desse Youtube, infelizmente não dá para continuar esse jogo, porque ele é muito ruim e muito bugado, não se preocupe. Não jogaremos mais ele aqui nesse canal, ok? KKK Então é isso aí galerinha linda do meu coração. Se vocês gostaram dessa zoeira aí, não esqueça de dar o seu like e o seu joinha. Semana que vem tem mais doideira nesse canal louco das ideias, belê? O Luan continua sendo um jogador de bosta, será que ele melhora?